A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não me vem com essa onda de insegurança querendo brigar Com ela, com ela A minha vida hoje em dia é só uma alegria, não posso negar Que eu engordei o amor de verdade que tem que não cheio de amar Mas não me vem com essa onda de insegurança querendo brigar Com ela A minha namorada enclamada sem olhar Sem parar, sem parar Cheia de ciúme, bota ficha pra enotar Mas não dá, mas não dá A minha namorada enclamada sem olhar Sem parar, sem parar Cheia de ciúme, bota ficha pra enotar Mas não dá, mas não dá